Salve galerinha, Anderson Gamer pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo top dos top, seja bem vindo a live galerinha, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí pessoal, bom galerinha, vou estar ensinando para vocês aí como vocês vão jogar o Paulistão galerinha, tá galerinha, quer saber como que joga o Paulistão, eu vou mostrar para vocês como vocês vão jogar o Paulistão, bom galerinha, não esquece pessoal, deixa o like e se inscreve no canal, beleza, bom, seja todos bem vindos a like, vou iniciar aqui pessoal, tá, lembrando quem quiser fazer a compra, chama o Anderson Gamer, o whatsapp está na descrição, beleza galerinha, bora, vamos lá, você tem mídia compartilhada, você consegue jogar? Sim galerinha, procura o Anderson Gamer, tá, o whatsapp está aí e aí o Anderson já manda tudo pronto para vocês galerinha, tá, se você quiser fazer a instalação, mesmo procedimento, tá, tanto celular ou computador, só me procurar, beleza galerinha, então é isso aí, vamos iniciar aqui, seja todos bem vindos, que Deus abençoe a cada um pessoal, bom, galerinha, eu estou com uma florida aqui, eu vou deixar aí pessoal, na descrição desse vídeo para vocês verem galerinha, tá, nós vamos montar o Paulistão, olha só galerinha, ó, vai ficar para vocês aí, tá, ó, eu tirei aqui pessoal, uma tabela aqui do Paulistão 2023, e 23, mas eu vou mostrar para vocês, vou deixar na descrição para vocês pegarem os filmes aí, tá, então vamos lá galerinha, como que a gente joga pessoal, bom, a gente vai vir aqui em copa galerinha, tá, já deixa o like, seja bem vindo e vamos que vamos pessoal, ó, vamos entrar aqui em copa, vamos colocar em novo galerinha, tá, bom, Paulistão e Cariocão, hoje eu vou fazer com Paulistão, tá bom, bom, vocês vão vir aqui pessoal, ó, vai clicar aqui na Paulistão, galerinha, aqui onde tem 32 pessoal, vocês vão jogar para 16, tá, o Paulistão é 16 times, vocês não mexem mais em nada e tá ok galerinha, certo pessoal, bom, eu vou colocar os 4 times aí de São Paulo, vou colocar no estrela, no último nível e vamos dar continuação aqui galerinha, tá, beleza, vou tirar pegar os times aqui pessoal, tá, os cabeça de chave, Então vamos lá galerinha, Palmeiras, vamos lá galerinha, não esquece pessoal, deixa o like e se inscreve no canal pessoal, vou pegar o Corinthians, vamos lá galerinha, pegar o São Paulo e vou pegar o Santos pessoal, tá, vamos lá, Peguei o Santos pessoal, tá aqui galerinha, os 4 times e nós vamos iniciar aí, bom, pessoal, vocês estão vendo que aqui tá uma bagunça só, né galerinha, então o que nós vamos fazer pessoal, ó, se atente que eu vou mostrar aqui, galerinha, eu vou deixar pra vocês, tá, quem tem o patch aí do Anderson Gamer, tá, eu vou deixar na descrição desse vídeo galerinha, tá, uma planilha pra vocês baixar, ó, que é os times que estão no Brasileirão, no Paulistão 2023, desculpa galerinha, Paulistão 2023, tá vendo, ó, 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 então agora a gente vai montar conforme as tabelas, galerinha, beleza, vamos começar aqui pelo Palmeiras, olha só pessoal, ó, Então, ó, eu vou clicar aqui nesse Steam, que não tem nada a ver, olha só pessoal, clica aqui, nós vamos substituir galerinha, ó, cliquei, aperto o Y, vamos lá pessoal, vamos pegar o São Bernardo, galerinha, ó, eu vou acompanhar a tabela, eu vou montando aqui, vocês vão vendo, tá bom pessoal? Galerinha, tem todos os pios, tá, vamos lá pessoal, ó, não tá aqui, bom, vamos lá na Série B, galerinha, ó, ó, olha só galerinha, ó, Série A, Tá, tá, Série C, pessoal, ó, Galerinha, seja bem-vinda ao like, não esquece galerinha, deixa o like, se inscreve no canal pessoal, vamos lá, aqui ó, Olha lá pessoal, São Bernardo, tá vendo galerinha, ó, grupo do Palmeiras, Santo André, galerinha, clica aqui, ó, marca com a Y, Vamos ver onde está, ó, vamos ver onde está o Santo André, galerinha, olha só pessoal, ó, ó, nós estamos montando aí, qual listão pessoal? Aqui, deixa eu conferir, ó lá galerinha, certinho, ó, Marca com A, de novo, Y, portuguesa, galerinha, vamos lá, olha lá pessoal, tá vendo galerinha, grupo do Palmeiras montado pessoal, vamos no grupo do São Paulo, galerinha, ó, marca com A, Y, Aqui, sumou, água santa galerinha, deixa eu ver se já não tem outro aqui mais próximo, Guarani, mira só pessoal, ó, mira só, ó, deixa eu ver, acho que está aqui pessoal, ó, mira só, Guarani, galerinha, pessoal, grupo do São Paulo, tá, e agora o Água Santa galerinha, vamos procurar o Água Santa, pessoal, Aqui, galerinha, ó, Pessoal, grupo do Corinthians, pessoal, só que o Corinthians, o Santos vai vir para cá, porque o Santos é, é cabeça de chave, tá vendo pessoal, ó, Beleza, vamos no time do Corinthians, galerinha, grupo do Corinthians, pessoal, São Beto, Ituano e Ferroviária, pessoal, vamos lá, Ó, Ituano, Ituano, tá, tá, galerinha, ó, Juque do Corinthians, ó, São Beto, pessoal, vamos procurar, Aqui, galerinha, ó, São Beto, Ferroviária, galerinha, Então, pessoal, estou montando aqui, está vendo, ó, Ferroviária, vamos ver se nós achamos o Ferroviária, onde que a Ferroviária está, pessoal, Galerinha, vocês tem que procurar no Pet, tá, vamos lá, Não é essa, pessoal, tá, Vamos lá, Deve estar aqui, galerinha, ó, ó, Está vendo, pessoal, ó, Beleza, galerinha, faltou o grupo do Santos, pessoal, vamos fazer outro Santos, Vamos lá, pessoal, Bragantino, Bota Fogo, Galerinha, não esquece de deixar o like, pessoal, se inscrever no canal, Vamos que vamos, Vamos lá, Santos, Beleza, Bota Fogo, pessoal, Aqui, ó, Bota Fogo de São Paulo, Vamos lá, e a Inter, De Liveira, pessoal, está aqui também já, ó, Galerinha, está aí, montado o nosso Paulistão 2023, Certo, galerinha? Agora a gente vai dar aqui, Continue, Vamos que vamos, pessoal, não esquece, deixa o like, Se inscreve no canal, pessoal, E está aí, galerinha, Primeiro jogo, vamos pegar O Guarani, Fora de casa, Vamos lá, galerinha, Vamos avançar aqui, próxima partida, Como sempre, galerinha, Anderson Gamer, Trazendo uns vídeos top dos top, galerinha, Vamos que vamos, galerinha, Vou jogar com o uniforme mesmo, E é isso aí, Vamos me preparar, pessoal, Vamos iniciar a nossa live, Sejam todos bem-vindos, Que Deus abençoe a cada um, E é isso aí, pessoal, Vocês estão vendo, ó, Montei aí, O campeonato Paulista 2023, galerinha, Ok? Então vamos iniciar aqui, pessoal, Fazer umas partidas com vocês, Próximo vídeo, Vou trazer o caracão, E vamos lá, Vamos iniciar, Fora para o jogo, E é isso aí, galerinha, Seja todos bem-vindos ao like, Não esquece, Deixa o like, Se inscreve no canal, pessoal, Vamos lá, Vamos lá, pessoal, Vamos iniciar, Vamos lá, galerinha, Daqui a pouquinho, Já, já, Olá a todos, Eu sou o Milton Leite, É uma satisfação transmitir o jogo, Ao lado de um velho conhecido, Do pessoal de casa, Como diria Roberto Carlos, O meu amigo, Vamos lá, pessoal, Meu amigo, O imenso prazer de ofício, Estar com você, Milton Leite, Um craque, Vamos para o jogo, Guarani, Em São Paulo, Vamos lá, galerinha, Iniciando aqui nosso Paulistão, Pessoal, Vamos lá, pessoal, Olha, 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 Vamos lá, pessoal, Primeira oportunidade de gol da partida foi deles, Essa vez faz 60 a final, Seja bem-vindo à live, pessoal, Olha, 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 Vai sair, Vamos lá, pessoal, Não esquece, galerinha, Deixa o like, Se inscreve no canal, pessoal, Vai, 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 vamos, 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 São Paulo, Olha, 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 Uma engrossada daquelas agora, hein, Errar é humano, Mas tem que vir a outra hora Para o cara pisar na bola, Seja bem-vindo à live, pessoal, Contra-ataque precioso, Os caras jogaram fora, Aê, Invertido em bola, Vamos, São Paulo, É, pessoal, É, pessoal, É complicado aqui, hein, Nossa, Olha, 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 Desse jeito, Não tinha como perder o gol, Ficou fácil demais, Pessoal, Já saí em verdeiro, Galerinha, Torcida brava, Você tá louco, Olha o gol, Nossa, É, É, pessoal, Tá fácil não, Nossa, Galerinha, Já comecei a ficar ocupado aqui, E aí, São Paulo, Olha a chance, Uma defesa espetacular, E aí, São Paulo, Nossa, São João, Tem falta não? Vamos, São Paulo, Vai, Luciano, Vai, Luciano, Joga, Imagina só se ele fura essa bola, Vamos, São Paulo, Seja bem-vindo à live, Pessoal, Eu tô perdendo, A ideia foi ótima, A visão do jogo também só, É, Essa é perigosa, Cê, Tá, Olha, Fã no time, Olha, Olha, Finalizar com o perigo, O futebol é um esporte coletivo, Mas tem um cara que pode decidir, É, Pessoal, Tá fácil não, Vamos lá, Olha, Marcação, Vamos sair de um gol, Nossa, Luciano, Levantou a cabeça e abriu a jogada, Lá à direita, Passa, Tentou o passe, Será que alguém chega? Nossa, Paulo, Passou ali, Pertinho da bandeirinha, Levantou bem no meio da área, Lançamento louco para o ataque, Ele tá esperto no lance, Ele tenta encontrar alguém para receber, Aê, São Paulo, Tem que abrir a jogada da esquerda, Abriu a ponta, Olha, Enfiada de bola, Mais da zaga, Vamos, Filho, E aí, São Paulo, Meu Deus, Que pressão é essa? Espetáculo de lançamento, Foi bem na defesa, Foi muito bem, Castan, Mandou a bola para frente, Mandou a bola para o ataque, Fecha, 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 Ai, Tem que chato, Meu pai, Seja bem-vindo a live, Pessoal, Manda pressão aqui, Agora tá sozinho, Tem que decidir, Vai, Vai, Vai sozinho, Calma, 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 Pensa, Não, Era lá, Era ali em cima, Fecha, Pode ficar legal, Oi, Que grande bola, Metida ali na ponta, Tomou a bola na hora certa, É pessoal, Tá fácil não, Galerinha, Toma, São Paulo, Olha a bola, Olha a bola, Galerinha, Olha a bola, Olha a bola, Tá muito fácil, Pra eles né, Que pra mim, Tô lá no São Paulo, É pessoal, Fácil não, Vamos lá, Vai, Vai, Olha aí, Vai pessoal, Tá mais acerto, Que beleza, Que churro, Meu Deus, Galerinha, Olha, 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 De novo, Nossa, É pessoal, Tá difícil, Vamos lá, Não tô vendo a cor da bola, São Paulo, Vamos São Paulo, Vamos São Paulo, Vamos São Paulo, Vamos São Paulo, É galerinha, 1x0, Esquece de deixar o like, Escrever no canal, Pessoal, Vamos lá, Perdendo, Ah, E o segundo tempo começa, O São Paulo, Tem que colocar na cabeça, Do corpo, Na alma, Ah, São Paulo, Ainda tem muito jogo pela frente, Só não pode botar mais ansiedade em campo, Porque daí é que não vai dar certo mesmo, É, Tô tentando, Bola enfiada entre a marcação, A posição é muito boa, Pessoal, Está difícil, Algo que eu não via acontecido até agora, Sem ser um caso não, Opa, Apareceu um chute, Vamos lá, E saiu um lançamento, Ah, São Paulo, O São Paulo, Opa, Tem que pegar essa bala, E vai, Olha a enfiada de bola atrás da zaga, Recuperou a bola, Com o carregão, Pegou a rebatida, Olha, Pessoal, Eu estou com um milímetro nessa bola, Caralhinha, Olha, Olha, Olha que isso, Pessoal, Seja bem-vindo a live, Pessoal, Não esquece de deixar o like, Inscreve o canal, Não estamos perdendo, Nossa, Que chato, Vamos, São Paulo, Jogada pela lateral, O Guarani, Está mantendo os adversários, A certa distância, É, Eles fazem isso, Porque sabem, Que os caras com espaço, Joga, Tem muita velocidade, E qualidade nisso, Mas tem sempre, A estratégia mais legal, Para uma equipe se defender, Vamos, São Paulo, Agora o time tem que partir para cima mesmo, Perdido por um, Por dois, Por três, Por mil, E quase sempre, Em 51,4% das vezes, Você está certo, É, Galerinha, Caralho, 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 Você está doido, Pessoal, Que chato, Que Guarani, Galerinha, Olha, 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 É, Pessoal, Está fácil não, Galerinha, Vamos ver como o time se comporta, Após esta substituição, Guilherme, Está chamando mais atenção, Do que gostaria, Pela estratégia, Melhor tática é, Deixar os espaços dele, E aí, São Paulo, Olha, Agora sim, Está chegando na área, Chegou junto, Conseguiu roubar a bola, São Paulo, Tó, Atá, Outro time, Nossa, É, Pessoal, Já estou começando, Fica nervoso aqui, Galerinha, Não pega a bola, Olha lá, Que que é isso aí, São Paulo, Deixa eu fazer a festa, Togo, Foi nada, 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 Deixa o like, Galerinha, Escreve o canal, Pessoal, Vai sair, Vamos largar, É pessoal, Tá fácil não, Galerinha, Vamos lá, Pessoal, Deixa o like, Inscreva o canal, Tá de brincadeira, São Paulo, Ô louco, É a junção, Tá a junção, Nossa, Olha, 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 É pessoal, Difficuldade aumentada, Vamos lá, Vai São Paulo, Preciso de uma bola, Procurando opções para o passe, E ele recebe em boa posição na ponta, Cruzou, Ah, Bela saída do goleiro, Pablo, Mauro Betting, Com opinião geral sobre o jogo até agora, Eu não tô com os números aqui na minha frente, Com os scouts da partida, As estatísticas, Mas é claro, Que o títico tá ajudando menos pro aniversário, Luciano, O técnico precisa puxar as orelhas, As chuteiras do tipo, Pode ficar desse jeito aí, Como se já tivesse acabado, Vai São Paulo, Vai São Paulo, Não sou ali, Pertinho da bandeirinha, Olha lá, Eles tá indo pro meio da área, Escrata aí, É pessoal, Tá difícil, Deixa o like, Deixa pro canal, Galerinha, Tem gente nova em campo, Cara, Mexeiro, Mexeiro, Ele tenta encontrar alguém pra receber, Não foi nada, Parece meio tarde, Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora, A gente procura as opções para a classe, Ele tem isso, Foi falta, Foi falta, A gente tá bem-vindo à live, Galerinha, Olha lá, Sai pra lá, Jogador, Já quer dar pra ele, Júlio? Pera de brincadeira, É galera, Começa a sair brilhinho aqui, Olha isso, Centro, Olha, Olha, Quem tá aqui nessa cobrança? Ficiano, Pessoal, Dá pra sentir o cheiro do gol de empate, Vai você, Vamos lá galerinha, Ah, Samparro, Olha, Olha, Vamos lá pessoal, Tem ficha aqui galerinha, Guilherme, Que fudete, Dá lá, Olha, 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 Tava na cara, Sai pra lá, Patamos galerinha, Você pode reclamar do goleiro, Você pode reclamar do goleiro, Pessoal, Galerinha, Olha, 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 Golaço pessoal, Vamos que vamos, Vai, 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 São Paulo Olha, olha Olha, olha É, pessoal, onde estão? Passou perto, hein, galerinha? Ah, pessoal, sai com o pelo errado, olha aí, forte Vai dar falta, sabe? É, pessoal Vai com o cara, filho Olha o chute Vai, goleiro, vai, goleiro Esse lance pelo gringo mereceu um pouco Uma baita de um cara Guilherme Guilherme Ele tenta encontrar alguém para receber Os alertos Ganhou por fim Olha, olha É, pessoal Teve uma chance, hein, galerinha? Olha, pessoal Quase, hein? Vamos lá, galerinha Acabou o jogo Acabou, pessoal É, vocês viram que não é fácil, hein, galerinha? Primeiro tempo Vamos para a análise geral Partamos, pessoal Vamos lá, galerinha Estreia é sempre complicada Vamos lá, pessoal Só marchar aqui, galerinha Partamos aí, primeiro jogo Um a um Vamos continuar a nossa live Seja bem-vindo, pessoal Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Vamos continuar Fazendo aqui a sequência, pessoal Partamos aí Então, galerinha Vocês viram que não é fácil, pessoal Difícil, hein? Jandrei Foi o melhor Jogador em campo, galerinha Salvou até eu, né? Porque praticamente Só deu o Guarani E eu empatei o jogo, hein? Agora eu vou com o meu time, pessoal Meu verdão E é isso aí, galerinha Quero agradecer a todos Que estão acompanhando a live, pessoal Não esquece, pessoal Deixa o like Inscreve no canal Tá bom, pessoal? É muito importante, pessoal É muito importante, pessoal Você se inscreva no canal E é isso aí, galerinha Vamos continuar aqui, pessoal Deixa eu só acertar aqui Vamos lá, galerinha Tô trocando aqui o controle, pessoal Tá? Fazendo a troca de controle E é isso aí, pessoal Quero agradecer a todos Que estão acompanhando Não esquece, galerinha De deixar o like E se inscrever no canal, pessoal Tá bom Vamos lá, pessoal Vamos que vamos Continuando aqui Pronto, pessoal Vamos lá Deixa eu acertar aqui, galerinha Pera aí, pessoal Pera aí, pessoal Aguenta aí Que eu troquei o controle aqui, pessoal Porque O controle que eu tava jogando, pessoal Ele não tá muito bom não, galerinha Tá? Então eu prefiro trocar Beleza, pessoal Tudo certo Vamos avançar aqui Peço desculpa pela demora Galerinha Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, pessoal Vamos que vamos Agora vamos aí com o Palmeiras, né? Vamos lá, pessoal É isso aí Vamos pegar aí o Santo André Continuando o nosso Paulistão E bora pro jogo Galerinha, tá muito quente aqui O quarto, galerinha Eu vou até ligar o ventilador Quero agradecer a todos Que estão assistindo a live ao vivo, pessoal Vamos lá, galerinha Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos que vamos Segundo jogo aí Vamos lá, pessoal Alô, meus amigos Um grande abraço a todos Hoje, sem dúvida Teremos um jogaço aqui Estamos só esperando Que as equipes Entrem em campo O que deve acontecer Dentro do ano Vamos lá, pessoal Antes de começar A nossa transmissão Eu sou o Milton Leite E ao meu lado Aqui na cabine Está aquele que nunca Foge de uma polêmica Nossa, galerinha Vou fugir agora Só porque você falou Milton Leite Vamos pro jogo E agora Sai, subchaco Olha É, pessoal Tá achando que é fácil, é? Olha, olha Vamos lá, galerinha Fecha Nossa, galerinha Olha, olha Nossa, pessoal É o Everton Até no videogame Se não, galerinha A gente ia tomar Vamos lá Vamos, companheiras Tentou a mal enfiada Passe perfeito Vai, Elikin Nossa Travou na hora, pessoal Olha, olha Olha, olha Olha Enfiada de bola Passe na zaga Tentou achar espaço Olha na ponta É, pessoal Tá fácil, não Louca Oi Cuidado com essa bola Aí, jogador Bola enfiada Entre a marcação Olha que chance Pra chutar Galerinha Eles travam Tudo na hora, pessoal Vocês viram? Com lance de tutorial Ele dominou Olhou Botou a bola Onde queria Vai dar palco Procurando opções Para a passe Que grande bola Metida Ali pela ponte Que mofo Na fosta Que disposição Olha Ganhou por cima De cabeça Vamos, polveiras Sensacional Esse é o goleiro Que eu gostaria De ter no meu time Que defesa Tudo Chocando Vamos, polveiras Vai, que aqui Tentou a bola Enfiada Mas a defesa Se antecipou E cortou antes Nota 10 Pra ideia Zero Pra execução Média 5 Dá pra passar dentro Toma Na batida Gol Olha, olha Incrível É, louco Um passo Sem chances De defesa Podia ter o goleiro A mãe dele O cachorro O presidente Qualquer um Não tinha como Pegar essa bola Que categoria Que frieza Pra finalizar Esse jogo Galerinha Golasco, pessoal Olha, olha Ó Pega, goleira Tão ganhando Saindo na frente Vamos lá Pessoal 1 a 0 Vamos que vamos Galerinha Seja bem-vindo Seja bem-vindo a live Pessoal Vamos ver como eles vão reagir Que podem ter marcado o gol Assim é fácil Você comentariza Vamos ver lá dentro Como é que eles fazem Tira Não, palmeira Não, palmeira Não, palmeira Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Tentou achar espaço Ali na ponta Vai mandar uma palma Tô lá Tô lá Tô lá Loco Olha 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 Esse é o esquito do goleador Você consegue entrar na área Tessando o trigo O mais importante Fazer o gol Ele demonstrou essa calma de sombra Olha, olha Olha Esse foi o golaço, hein, pessoal? Pega, goleiro! E a Palmeiras! O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Vamos lá! Com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Vamos, Palmeiras! Tentou o companheiro pelo alto Vai, Palmeiras! Tentou ali por entre os adversários Um lançamento cumprido do lado do campo Faz, 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 faz! Lá vem o tia... Gol! Entre o quê? Solmeta! Que fase! E sim, Palmeiras! Opa! Que beleza! Boa! Com todo o espaço que vai para ele Falecia claro que isso não ia acontecer Olha, olha! E o Palmeiras com a torta partilha Transformando a lealdade em padrão E aí, Zick! Isso aí, galerinha! Agora o placar 3x0 Tem que vermelho! Tem que vermelha a lealdade em padrão Tem que vermelha a lealdade em padrão Passou ali! Pega o tia da bateria Lá em palmeiras Nossa! Olha a bola chegando Tem que bater um passo Mas houve um corte por ali Estava bem colocado Tem que ver a bola daqui, jogador Pega o contra-ataque agora Ah, se passa! Por cima da marcação Tentou o companheiro mais adiantado Boa, Palmeiras! Chegou junto! Você viu um roubo? Boa, Palmeiras! O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Tinha mais atacante do Fizagueiro Como é que quer desse lance? Vai, Palmeiras! Caí me chamando aqui na hora da live Vamos que vamos! Junto! Você viu um roubo? A bola! Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Olha! Olha, olha! Tentou o passe por cura Mais atacante do Fizagueiro Como é que perde esse lance? Vai, Palmeiras! Opa! Que belo lançamento! Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Seja bem-vinda à live, galeria! Vamos lá, pessoal! A bola fica ali pela esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Nossa! Foi falta na visão Aperta, 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 aperta aí Vamos lá, galerinha! Recuperou a bola Com categoria de novo Olha o chute! Olha! Olha, olha! Não esquece de deixar o like, galerinha! Nossa, Palmeiras Vamos, Palmeiras! Para esse cara aí, meu! Nossa senhora! Estou caindo mesmo Para o cara! Chegou junto! Conseguiu roubar a bola! Está dando pressão, pessoal! Toque pelo alto Tem a batida! Ah, está lá na cara Aqui, ó É, pessoal! Está lá na cara Que beleza! O goleiro soltou a bola O goleirão, se cuidar para encaixar Pelo menos, sei lá Joga para estender, né? Ah, é, Perton Tá bom, vamos lá Você já vem aqui da live, pessoal É, galerinha! Dois contos rodo e doendo Vamos lá! Sem dúvida nenhuma Três a um Começa o segundo tempo Pessoal, me chama Agora não, galerinha Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Vai, Palmeiras Pessoal, me joga na direita Que pode ficar legal Sai, Timi Chato Nossa! Tem que abrir a jogada na esquerda Sai para o lado, Timi Chato Deu, Everton É, galerinha Viu só com o que? Viu só apertar o lado aqui Marcos Rocha Rafael Não, Palmeiras Jogou a bola lá pela ponta Tá bom Marcos Rocha Jogou a rocha Vamos lá, galerinha Sai, Timi Oi Tentou a bola enfiada Boa, hein Que vai que é o C? Bela dividida Você saiu bem na disputa Tem de ter cuidado Com a velocidade No ataque dos caras Não é por isso Malquês estão marcando Mais a distância É por aí sim, meu Deus Estão dando espaço Galerinha, que aconteceu esse time? Para ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você não deixa muitas vezes O seu boleto O seu boleto O seu boleto Oi O seu O que aconteceu? O que aconteceu, juizão? Oi Não entendi nada, pessoal Não, não O juiz prefere Não mostrar uma malé Nossa Vai dar pera Será? Vamos lá Olha, pessoal É, galerinha Olha Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que eu não via Acontecer até agora Não sei se é o caso não Que espetáculo de lançamento Ah Vamos, bombeira Boa Que grande bola metida Ali na ponta Nossa Não existe falta Não existe falta Agora o time tem que partir pra cima mesmo Perdido por um Por dois Por três Acompanhe o relator caríssimo Milton Acho que o time está querendo Comprecar meu lado Olha Para o cara, meu Nossa Olha, olha Ele criou espaço Avançou bem Mas a finalização Não foi do mesmo jeito Isso Mal É Vamos, Palmeiras Rafael faz um novo lançamento Olha só o defensor Brincando de atacante Foi bem ali na defesa Seja bem-vinda Ai, pessoal Esquece de deixar o like Vai, Palmeiras O cara O cara está me dando trabalho Com ele carinha ali Olha Enfiado Olha As costas de novo Tentou achar espaço Ali na ponta Saltou E tocou de cabeça É, pessoal Está difícil, galeria Fica mais fácil Atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa frágil Como essa Se não reforçar a zaga Não pode se complicar Ainda mais Oi Galeria Esse cara está dando trabalho É, pessoal Satisfício, galeria Vamos lá Galeria Que gol foi esse, pessoal? A gente pega muito bem na bola Acho que nem com a mão Ele ia colocar Tão bem essa bola Golaço Jogar ensaiada, pessoal É, galerinha Paulistão, pessoal Vamos lá A diferença agora É um gol que me preocupa Porque o Palmeiras não vai E esse time Abriu Abriu Ah, não Essa é perigosa Tira daqui Vai, Palmeiras Rafael Tentou jogar dentro da área Passa, passa aí O que é que você tocou a bola de abertura O que é que você tocou a bola de abertura Incrível Incrível Ele não deu falta Nossa, pessoal Esse time está querendo Acabalhar Eu Ai, ai, ai Espetáculo de lançamento, hein? Ah, para Para Não 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 Crei nisso Nossa, galerinha Olha, olha Nossa, deu sorte também Sozinho É, pessoal Cristalmeiro, como que é difícil Eu tava ganhando em 3 Sai Olha, Cristalmeiro Olha, faz o tempo Mata Ah, que que é isso Vai ter pelo segureiro O placar deve ter deixado o cara tenso É um lance pra ele perder Olha, olha Nossa, pessoal Vamos lá O tempo tá acabando Eles perderam uma grande chance Olha Olha, esse cara tá de... Nossa, esse cara, ele tá... E agora? Ele tenta encontrar alguém pra receber Rapaz, que jogo é esse, pessoal Olha Escapei, galera Escapei Meu Deus do céu Olha Olha É que que eu faço o que, Everton Oi É, pessoal Seja bem-vindo a light Acabar o jogo Vou ganhando O jogo eu não acredito O jogo eu não acredito A medida de bola Vai, Palmeiras Último lance É, pessoal É, pessoal É, pessoal Não acredito, galerinha É o meu empate, pessoal Mas, já que não deu Ele se contentou com o empate Algum comentário Pessoal, vocês estão vendo, né? Não é fácil, galerinha Não é fácil Vamos lá, pessoal Dá uma olhada, galerinha Aposto de... Passos realizados, galerinha 161 contra 83 Olha como que o jogo mudou, galerinha Vocês veem, pessoal Que não é fácil É muito disputado, galerinha Então, é ele 3 a 0, pessoal Vamos lá, galerinha Agora, o Corinthians vai estrear Vamos que vamos É, pessoal Fácil não Vamos lá Quero agradecer a todos Que estão assistindo a light, pessoal Seja bem-vindo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal, galerinha Vamos que vamos Pessoal, galera É 3 a 0, galerinha 3 a 0 Tomei um empate Eu não acredito Estou vendo que é muito difícil, pessoal Não é fácil, não Vamos lá Vamos lá Eu queria mandar um grande abraço A todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui Fica na expectativa do começo do jogo Aqui quem fala é Milton Leite E ao meu lado aqui na cabine de transmissão Deve de chuva, hein Vamos lá Opa, o jogo já começou Os caras estão rápidos Nem deu tempo de eu falar Coloca a bola, Romero Vamos lá Vamos lá Olha que chato Que grande bola metida ali na ponta Não Muito perto do gol Calma Calma, João Cator Foi na bola, gente Ele deu pênalti Foi fora da área Nossa, eu comecei bem O ideal era não fazer a falta Agora se fez que fosse fora da área Não dentro do jeito Mas não foi dentro Agora é o goleiro que vai ter que se virar Nossa Ai, Calcio Salta aí, Calcio Pega o goleiro Calcio Isso aí, galerão Parabéns, hein Bela cobrança Parabéns Vamos, time Tentou o companheiro mais adiantado Agora E agora Boa chance para ler Tá sozinho Bola Bata Ninguém arriscou Olha a chance Bom chute Faltou o ponto de sorte Tá bom, pessoal Tá bom Vamos ver Tchau Passou perto, Galinha Passou perto Vamos lá Seja bem-vindo a like Não esquece de deixar o like Inscreva-se no canal Vamos lá Nossa Por que que não erra aí? Desperta lá, meu Vai deixar esses caras virem não Olha o time Nossa, calma Olha isso Essa é uma defesa de uma autêntica murada Era uma bola bem difícil Nossa, pessoal Esse time Dá trabalho Onde estão, hein Olha, olha Escanteio Ó, ó Tá sozinho aqui Meu pai do céu De novo Outra vez Cássio Pira a bola daí, Gil Nossa, galeria O que tá acontecendo? Olha, olha Sobra ali Sobra não sei aonde E Cássio faz milagre de novo Nossa Vamos lá, pessoal Não esquece de deixar o like Inscreva-se no canal Complicada a minha situação aqui Tira Olha, o cara tá de carrinho Foi bem ali na defesa Pega o contra-ataque agora Mas é certo O passo Nossa, de novo O mesmo jogador E a bola não foi lá Isso É, Diamond E mandou Ali mesmo Nossa Cadê o gol? Ah, louco É, galerinha Tá complicado Pelo mal Ele fez parecer fácil, hein Coisa linda de ver Que golaço O poder de tênis De novo Reflexo do instinto Acabate em sala Olha isso Nossa É, pessoal É, pessoal Prepare que o Polistão Vai pegar fogo 1x0 Foi Tá bom Passou É, galerinha Tem que arriscar, né Seja bem-vindo à live, pessoal Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Eu arrisquei Mas não foi Vamos lá Ponto Olha a enfiada de bola Atrás da zaga E recebe em boa posição É, pessoal Tá difícil Você vai encerrar aí não, hein Vamos aqui Nossa Presta atenção aí, Facção Fica doido, mano Nossa, o que você fez, Facção Vira a bola daqui Tô louco, Gil Nossa, tá acontecendo O que é isso, meu E esse é o goleiro Que eu gostaria de ter No meu time O que é isso Juliano Pode seguir Não tem marcação Nossa Como a mina de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu É, razão Vai, time Vai, time Olha Vamos, time Pessoal Tá difícil Olha Olha Vai marcar Vamos, vamos, vamos Vamos, time Romero Nossa O que aconteceu aí, jogador? Chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o ju Olha Vai jogar nas costas Tentou o passe Será que alguém chega? Vai chegar nele sim Vai chegar Boa Tentou a bola enfiada Olha Olha que velocidade Olha que velocidade Tem esse contra-ataque Ah Jogaram a bola ali Na direção da área No adversário Vamos, Corinthians Passe Passe jogador Passe jogador Ai Não acredito Passe desse mereceu boa Ah, galerinha O Coco perdeu o time Pessoal Olha, olha Olha, olha É, pessoal Não é fácil não, galerinha Vamos lá Nossa Opa Quem vai pegar essa bola aí? Chegou junto Toca por cima Marca, marca, time Vamos, time Galerinha Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Um lançamento cumprido Do lado do campo Nossa, pessoal Jogo difícil, galerinha Eu tive chance Porque eles erraram várias vezes Olha Olha É isso Vira Vai Eles vão acabar o jogo Acerta o passo, Romero Pelo amor de Deus, Romero Nossa Acerta o passo É, pessoal Tá difícil Vamos lá, galerinha Vai Não pode se desestabilizar Não tem muito jogo Ou pelo menos metade de jogo pela frente Dá pra virar essa partida Tô tentando Imagina só se ele fura essa bola Maurinho Vai Nossa, que chance Vai Vai Tem a batida Tô 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 Nossa, que jogada. Isso aí, galerinha. Vamos lá, pessoal. O gol de empate eles voltaram para o jogo. Precisa saber se eles vão tentar virar. Calma. Sai, tem chato. Juliano. Fagner vai tentar levar o time para o ataque. Ah, Fagner, o que você fez aí? Meu certo passe. Mantou a bola para o ataque. Opa, apareceu um chute. Mas saiu o passamento. Boa, cara. Só você vai salvar eu. Mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Vem, time. Vem, time. Vem, time. É por isso que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Calma. Rouba a bola aí, Gil. Procurando opções para o passe. Jogou a bola lá pela ponta. Nossa. Vai agora. Não, não. Ele recuperou a bola de novo. Nossa, pessoal. Difícil. Olha. Ele segue com a bola. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar obter o gol. Nossa senhora. Acompanhe o relator caríssimo, Milton Meite. Chocado, Roger Guedes. Abriu a ponta. Essa aí vai para dentro da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Vamos, time. O time ainda não fez nenhuma alteração. Passe para frente. É, não tinha como não marcar. Ah, calma, Gil. Você quer esse, só? Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. Ficou todo mundo querendo saber se aconteceu. Cuidado, pessoal. Foi na bola lá. Olha, olha. As rotas estão ficando cada vez mais curas. Caralho, é ser bem-vindo. Esquece de deixar o like, inscreve-se no canal, pessoal. Vamos lá. Foi na bola, Gilson. Nossa. Olha lá. Foi nada. Vamos ver. Olha lá, foi na bola. Nossa, Gilson também. Não vai tomar onda aí, não, né? Lá vem a batida. Olha. Olha. Olha, olha. A defesa de Moreira. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Vai descendo ali pela direita. Chegou cortando uma larga. Boa, jogador. Juliano. 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 Direito do goleiro é assim. Faz fácil. Quase, pessoal. Olha, olha. Ah, esse goleiro pega tudo, velho. Vamos lá. Toca lá no alto, de cabeça. Chugou pra longe e tirou o perigo dali. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Vai, 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 vai. Eles estão fazendo cagada. Não. O que está fazendo, jogador? Renato Augusto. Grande chance. Perdeu. Que fase a dele, hein? Nossa, pessoal. Olha, olha. Não é humilhante pra ele perder. Ah, não acredito. Ah, galerinha. Não foi, pessoal. Vamos lá. Nossa, que chance. Ah, jogador. Nossa, pessoal. Vocês viram? Gil. Passando o seguido de perto. A marcação é forte. Ah, não acredito. Que chance que eu tive, galerinha. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Falta ou não existe? Tentou o companheiro mais adiantado. Gil. Está com o adversário marcando. Ah. A falta foi bem... Ele vai expulsar. Olha só. Foi na bola. Ele vai atacar vermelho. Nossa, escapei, pessoal. Ele já está na sobrevinda em campo, Milton. Já deveria ter sido expulso. Escapei. Ah, não foi nada também, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, pessoal. Esquece de deixar o like. E ele aparece para o corte. Joga empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Quer fazer o gol para ganhar a partida. Está terminando, hein? Está acabando. Jogar uma bola ali na direção da área do adversário. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi desde uma última chance. Olha. É, cara. Pessoal, difícil, hein? Quer levar para o Alistão? Não está fácil. Juliano, chega rasgando e ganha bem a bola. Nossa, última chance. Ah. Está acabando. Eles perderam uma grande chance. Essa ele tentou mandar lá para frente. Aperta, Gil. Agora eu vou tomar vermelho. Agora ele escapa. Agora ele escapa. É, Galerinha. Eu já sabia. Vamos torcer para que não tenha sido nada. O Corinthians tem jogador a menos depois da expulsão. É, Galerinha. O cara é chato, meu. Galerinha, não esquece de deixar o like, inscreve no canal. Vamos lá, Galerinha. Vamos lá, pessoal. Está difícil. Eu não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Galerinha. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Acabou. Acabou, juiz. É, pessoal. Galerinha, todos os jogos empate, pessoal. Inacreditável. Vocês veem como que é difícil, Galerinha. Tá? Vocês veem aí. Quando eu falo, quando o Anderson Gamer modificou o nível de dificuldade, está mais difícil. Entendeu? Então, desde quando eu comecei a live aqui, pessoal, eu não ganhei nenhum jogo, Galerinha. Nenhum jogo. Tudo empate. E agora eu vou fechar aí a live, né? A sequência com o Santos, pessoal. Tá? Vamos aqui fechar com o Santos. Só que não com o uniforme igual, né, Galerinha? Isso não fica difícil, né? É... Deixa eu ver aqui, pessoal. O Santos eu vou colocar esse. Bota fogo, Galerinha. Vamos ver. Beleza, Galerinha. Bota fogo. Não, pessoal. Eu vou deixar. Deixa eu ver, Galerinha. Vou deixar assim, pessoal. Vamos lá. Então, Galerinha. Quando eu falo, pessoal, não é fácil, pessoal. Não é fácil. É difícil o campeonato, pessoal. Tá bom? Galerinha. Quero agradecer a todos que estão assistindo aí a live do Anderson Gamer ao vivo, pessoal. Tá? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E vamos lá, Galerinha. Vamos dar sequência aqui. Tudo pronto. Dentro de instantes, teremos a abertura da fase de grupos. Vamos lá, pessoal. Santos. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Vamos lá, Galerinha. Ela é o Milton Leite. E ao meu lado, aqui na cabine de transmissão, está o grande comentarista Mauro Leite. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão, senhor. Opa! O jogo já começou. Aí os caras estão rápidos. Nem deu tempo de eu falar. Jogou a bola logo. Nossa! Subiu alto demais. Ah, louco! Gooooooo! Nossa! O começo do jogo dos sonhos. Já de cara, abrindo uma cabeça. Opa! Mas joga, Galerinha! E aí ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a cabeça do cara. Galerinha, nem começou o jogo. Hoje está perdendo. Começou. Começou a trabalhar cedo hoje. Foi bem na decreta. Vamos, Santos! Marcos Vinícius. Que grande bola. Nossa senhora, pessoal. Pato, Jai. Pato, Jai. Pato, Jai. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. E uma bela recuperada de bola. Aproveita! O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Ele avança. Ninguém se olha. Que chance... Mas não acredito que o goleiro pegou. Toma! 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 Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Olha! Batamos, pessoal! Vamos lá! Vou dizer uma coisa, hein. Melhor não dizer nada. Faz o gol e toma outro logo em seguida. Me faz, hein. Marcos Vinícius. Vamos, Santos. Abriu a ponta. Nossa. Tentou achar espaço ali na ponta. Boa, colega. Vamos, Santos. Que espetáculo de lançamento. Tem que abrir a jogada na esquerda. Recuperou a bola de novo. Olha a enfiada de bola. Vai! Lançou para frente. Vamos, Santos. Tem que abrir a jogada na esquerda. Nossa. E agora? Vem o passe. Cruzamento. Olha o chute. Patistão. É, galera. Não é fácil, não. Tentou ali por entre os adversários. Corte providencial do Pati. Aí é nosso, gente, ó. Ah! Vocês já viram a live, pessoal? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vamos, Santos. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Que grande bola metida ali pela ponta. Não, toca direito, jogador. Posição é muito boa. Olha. Grande chance para finalizar. Essa sensual. Milho guerra. Quanto tem bola. O lance fez o corte. Então. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Pode seguir. Não tem marcação. O que é foder, tio? Não! Passou o casco. O barro esquerdo. Vai, galerinha. Olha, você quer saber? Foi o que ele entrou. Olha, olha. Quase entrou. Podia ter feito. Seja bem-vindo à live, pessoal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos que vamos. Paulistão 2023. Vamos lá. Que grande bola metida ali pela ponta. Olha. Sai, papai. Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein? Vamos, Santos. Vamos, Santos. Vamos, Santos. Nossa. É falta. Chá. Olha. Vamos, Santos. Passe pra frente. Ah. Espetáculo de lançamento, hein? Imagina só se ele fura essa bola. Que frase. Ele nem encostou na bola e não solta. Olha só. Vamos, Santos. Ai, bom. Chegou o pesado. Já veio o Cristóvão até agora. Nossa, galerinha. Que jogo agarrado, pessoal. Olha. Vamos lá, galerinha. Quer deixar o like no canal? Preparou. Nossa. Olha. Vocês viram que confusão, pessoal. É, nossa. Veremos arremesso lateral. Ele tenta encontrar alguém pra receber. Vai com o motor aí, pra esquerda. Olha. Olha a ficha. Olha esse lançamento aí. Ele vai direto pra cima da trave. Seja bem-vindo, pessoal. Esqueça de deixar o like. Um lançamento cumprido. O que é que mandou a bomba? Oi. Perdeu no meio da defesa. Olha, olha. O passe foi bom. O deslocamento foi legal. Mas a finalização foi ruim. Olha, pessoal. É, galerinha. Paulistão, pessoal. Não ganhei nem o jogo do sub-grande. Vocês viram que não é fácil, velho. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. É, pessoal. Gol a um. Difícil. Gol pra toda a segunda etapa pro time. Um a um no pagão. Nada difícil, galera. Não esquece de deixar o like, pessoal. Vamos lá. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Deu ali um toque providencial na bola. O que foi, Jogar? O que foi, Jogar? Chegou de caminho pra matar a jogada. Ah, foi nada, Jogar? A gente fala bem mais forte. Volta a marcada. Olha lá. Os meus levou só na conversa. Não sai o cartão. O que foi, Jogar? É, Jogar. Vamos lá. Vai tentar na batida. Ah, lá também. E vai sair no chute. Ah, na crê. Bateu. Gol. É, pô. Pode esfriar de vez o adversário. Oi. É, saia até eu, hein? Que não jogo nada. Fazia esse gol. Oi. Perfeito. O cara que sabe. Nossa, o galerinho. Eles estão caindo por um gol. Tentou a bola enteada. Olha aí. Fuiada de bola atrás da zaga. Pelo ato de fundo. É, pessoal. Tá difícil aqui, galerinha. Você quer deixar o like? Vamos, Santos. Meteu a bola para o cara morrer. A chance é a dor da luta. Você tem uma linda bola. Esse tipo de bola enteada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Olha, pessoal. Que estudo de ação. Nossa, pessoal. Era empate. Vamos lá. Jogador escorredor. Não, goleiro. Não, goleiro. Não sai. Ah, não acredito. O que você fez, goleiro? Tá desesperado? Não é pra sair. Ah, para com isso, goleiro. Olha. É, galerinha. Seja bem-vindo à live. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Uma bela vantagem de dois gols. Mas você está ficando esperto, né? Nossa, Santos. Como é que você fez? Mergulhou Olha Gol Que goleada Nossa Pessoal Olha o meu goleiro Precisa ter coragem e categoria Para fazer um golaço É galerinha A situação está difícil pessoal Não dá para mexer ainda Vai Vou cortar o goleiro que está Mesmo ainda Nossa O que aconteceu aí Gizão Olha Ele chegou com o cu E acabou cometendo a falta Gizão Tem cartão não? Mas o jugo está ficando quente Olha É pessoal Não são ali pertinho da bandeirinha Essa aí vai para dentro da área Finalmente eles tentaram Tocar por dentro Algo que eu não via Acontecido até agora Não sei se era o caso não Procurando opções para passe Vamos Santos Você não vai vir na live Galerinha Tomando sacola Aqui pessoal Olha Será que não vai dar nada certo Vai Santos A bola passou Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa O goleiro pega tudo também Agora não dá para ter medo de arriscar Né Mauro O time tem que se lançar o ataque Para tentar ao menos um golzinho Como quase sempre 51,4% das vezes Você está certo Né Mauro Santos Tentou a bola enfiada Será que ele faz? Como um amigo de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis só Bola a batida Nossa Ele não conseguiu levar o perigo Para a defesa adversária É galerinha Vocês viram? A pergunta é Como é que ele conseguiu Me errar essa bola? A pergunta é Como você vai jogar Santos? O cara que pode decidir Só assim no jogo É ele Tem de ter cuidado Com a velocidade No ataque dos caras Não é por isso Malro que eles estão Marcando mais a distância? É por aí sim Milton Ele está dando espaço Para o cara Tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você tem que deixar Muitas vezes O seu goleiro espaço Oi Jogada pela lateral Bola enfiada Entra a marcação Aí não Mas não Não é para dar Cair na área Nossa galerinha Mas a gente perdeu No jogo O Santos E deixar um tanto espaço Justamente para o Michael Sem palavras galerinha Boa goleirão Que beleza Nossa defesa Nossa galerinha Estou tomando sacola Aqui pessoal Olha Está tudo certo Os caras Olha Cair na área Tenta gente lá Dentro da área O cara cruza desse jeito Nossa É pessoal É pessoal Vale Vale Galerinha Nossa Nossa Que dor Tô fazendo Pessoal Dá um desespero Vai Vai Santos Tentou Tentou Achar espaço Ali na ponta Apareceu Bem Jogador Lá para frente Bastão Nossa, galera, é impossível, pessoal Nesse time aqui, tá louco Tá cargando Tô perdendo, tô bravo já, pessoal Tô tomando quatro, galera Seja bem-vindo a like, galera, esquece de deixar o like Tá difícil aqui Do jeito que der, ele já bateu Pessoal ali, pertinho da bateria Olha os caras, meu Nossa Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo agora Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Vai, Santos Vai, que a situação já tá bem complicada Olha Toca a bola, filho Nossa, pessoal Não pode errar Não, chata Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Jogou a bola lá pra ponta E ele recebe em boa posição na ponta Bola Balançada para o ataque Fizeram direitinho um, dois ali Nossa, que jogador troca errado Ai, Santos Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal Que grande bola metida ali pra ponta Abra os inícios É isso Olha E agora O que é que eu faço? Esse é um tiro direto É sempre perigosa Bola parada É, pessoal Tá difícil daí Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Desse jeito vai acabar arrumando uma suspensão Tá difícil, pessoal Ih, rapaz A coisa tá ficando feia lá dentro do campo É melhor os jogadores se controlarem Essa é aquela talda fria Tão dali mesmo Olha Ele estava sozinho no meio da área Olha a jogada deles Vamos ver Olha, pessoal É, galerinha Tomei um sacode muito pro jogo É, pessoal Perdi Mais nada Fim do jogo É só olhar pra carinha dos jogadores aí, ó Galerinha Tomei um sacode, pessoal Primeiro jogo que eu perdi ali em Paulistão Foi com o Santos, galerinha Bom, vocês veem, galerinha Que não é fácil, pessoal Não é fácil, tá? Bom, galerinha Estamos com uma hora E 30 minutos aí de live, pessoal Vamos colocar aqui pra gente ver Como que ficou aí Esses jogos do Paulistão Vocês veem, galerinha Não é fácil, pessoal É complicado Aí está, galerinha Aqui está os grupos, né? A primeira rodada que nós jogamos Olha, galerinha São Paulo ficou em segundo, pessoal Ainda tem outros jogos Tem que jogar o campeonato, né, pessoal? Não acabou Palmeiras em segundo, pessoal Olha só, galerinha Como é difícil Corinthians ficou em primeira Mas todo mundo fez pontuação Olha lá, galerinha E aí o Santos Lanterna, pessoal Risco de nem classificar Para as oitavas É, pessoal Pra vocês verem que não é fácil Jogar Paulistão Bom, galerinha Quero agradecer a todos Que acompanham a live até aqui Que Deus abençoe A cada um, pessoal Muito obrigado, galerinha E é isso aí, pessoal O que você está comprando Pets Chama o Anderson Game O meu WhatsApp está na descrição Beleza, galerinha Vou ficando por aqui Que Deus abençoe A cada um Obrigado Por acompanhar a live Até aqui, pessoal E fiquem com Deus, galerinha Valeu, pessoal Fui